Olá, tricoloris! Eu sou o Márcio Oliveschi e bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Olha, gente, a notícia de hoje é sobre Rafael Carioca. Rafael Carioca, aquele volante formado nas categorias de base do Grêmio, vice-campeão brasileiro pelo Grêmio em 2008 naquele time do Celso Rote, fazendo dupla com o William Magrão, os dois volantes daquele time eram Rafael Carioca e William Magrão, e em seguida o Rafael foi negociado com o Spartak de Moscou, pois o Rafael hoje joga no Tigres, no México, e deu uma entrevista no México confirmando conversações com o Grêmio para retornar ao clube. O Rafael afirmou que a negociação é difícil, pois ele renovou o contrato há pouco com o Tigres, mas ele não fechou as portas com o retorno ao tricolor gaúcho. Rafael disse que se jogar no Brasil seria uma opção muito boa, já que ele ficaria mais perto da família, dos parentes, e retornaria ao Grêmio, que é onde ele se formou. Então ele não fecha as portas a um retorno para o Brasil, mas a negociação é muito difícil. O Grêmio está tentando, porque o Grêmio precisa de mais um volante de qualidade no meio do campo, e está tentando o Rafael Carioca. O interesse do Grêmio não é de agora, já é um interesse de muito tempo, desde o ano passado o Grêmio já conversa com o Rafael Carioca. Vamos ver a evolução dessa negociação, pessoal. Por enquanto é isso, até a próxima e tchau tchau.